Minhas, já lavei aqui a louça e também já dei um tratozinho aqui, ó. Passei esse pano aqui nas coisas. Gente, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu limpar aqui pra você só, mas eu derramo água. Quero mostrar pra vocês, pessoal. Olha aqui, coloquei o feijão de molho ontem, né? Pra tirar todos os gases. E olha só, gente. Olha a cor da água. E eu lavei ele, tá? Já lavei ele antes de colocar aqui. Mas tudo isso aqui é gases, gente. Tudo isso é gases. Aí se tu é uma mulher, se tu é uma pessoa que tem muito gases, meu Deus, tem refluxo. Tu comer isso aqui, ó. Tá ferrada. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vai pra onde? Vai pra onde? Por Deus, deixa ele aí. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não, bota lá. Não, 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 não. Você foi usar a parede ontem aí. Bora, vai lá. Samuel, tô falando com você. É sério. Agiliza. Deus vai na frente e abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. De noite ou de dia, ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Tá aí, mulher. Tá cantando. Tá cantando pras coisas ruins, ó. Embora. Só com louvor, minha filha. Você espanta muita coisa. Não, Jesus. A tristeza, o desânimo. Vai tudo embora, minha filha. A palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria. Salta de alegria. Com a presença de Jesus. Então, minha filha. Comece a cantar aí. Com muito louvor. Com muito louvor. Eu aqui no feijão. Com muito louvor. Arrindo o que? Gente, essa vasilhinha aqui eu tenho é da minha avó. Ela é bem velhinha. Essa aqui tem mais 30 anos, tá? Vai. Oh! Essa aqui é da minha avózinha. Ele já faleceu. A mãe da minha mãe. Eu tô muito ciúme dela. Tô muito ciúme mesmo. Gente, vou colocar esse feijãozinho no fogo. E vou colocar também, ó. Um baconzinho. Quem aí gosta de bacon? Gente, tô viciada no bacon. Sério. Coisa que eu nem gostava. E hoje eu estou amando. Pessoal, amando mesmo. Aqui, gente, ó. Tô fazendo uma abóbora. Aí eu coloco o orégano e sal, ó. Aqui faz um arrozinho. E aqui tem macarrão. Que tá esquentando aqui. E o nosso feijãozinho. E é isso, gente. Nos almoço de hoje. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Meninas, estamos indo na casa de manhã agora. Mas... É, eu não vou levar o celular. Não vou gravar nada. Tá? Vou mais pra andar meio um pouco. Tô muito cansadinha, gente. Aí tô indo lá agora. Vou colocar essa saia. Essa saia, gente. Aquele vestidinho de alça. Parece que são minha farda. Porque eu gosto demais. Prendi o cabelo. Gente, tá um calor. Eu tomo mais um cabelo preso. Do que tudo, minha filha. Porque tá calor, viu? Tá calor. E é isso, gente. Aí... João Paulo vai pendurar a televisão que tá sem a chavinha pra tirar os pezinhos ali, tá vendo? Aí vai pendurar ali, ó. É só isso que falta por aqui. A casinha tá toda organizada. E eles nunca fecham. Apaga a lanta do meu pai. Eu que tenho que apagar. E é isso, gente, ó. Olha a roupa pra dobrar. Não tem nada na pia. Tá tudo limpinho. Porta aberta. Como vocês sabem, que meus filhos aqui não fecham, não apagam nada. Né? Aí quem tem que fechar? Eu, gente. Eu. E aqui recolhi toda a roupa. Ó o fechico. Tô achando que vai chover. E é isso, gente. Tô indo lá. Daqui a pouco eu venho. Os meninos foram lá pra praça. Samão tá aqui, né, Samão? Maridão ali, deitado. Hoje foi muito quente aqui nessa casa. Pense. O que, né? O petróleo ainda tá muito quente. Mas olha. E é isso, gente. E agora tá noventania daquelas. Mas nós estamos indo agora. E é isso. Poder voltar. Dois mil anos depois. Boa noite, meus amores. Olha só. Hoje é... Hoje é o quê? Terça. Terça à noite, gente. Deu umas gotinhas de chuva. Não foi muito, mas deu. E... Já lavei roupa pra amanhã. O cesto tá ali vazio. Ali só tá um pequeno travesseiro ali pra me lavar. Ali é farda de João Paulo. E é isso, gente, ó. Aguei minhas plantinhas. E coloquei aqui um quilo de feijão. Pra cozinhar amanhã, quarta-feira. Minha mãe vem pra cá amanhã. E aí... Já cozinhei esse feijãozinho, né? Cozinhei não. Deixei de molho. Tô tomando meu chazinho aqui que eu tomo. Eu boto aqui, pessoal. Eu fervo a água ali. Aí coloco aqui, ó. Os grãozinhos, tá vendo? E... Aí não deixa que... É... Os grãozinhos passe, ó. Só passa o chazinho mesmo. E é isso, gente. Eu já tomei um banhozinho, ó. Hum... Me gostei desse biscoito, hein? Que amanhã tem escola cedo. Mamis vem pra cá. Vem, ó. Então... Se inscreva aí no canal. Ative o sininho da notificação. Vem fazer parte da sua família. Amo muito todos vocês. Deus abençoe o dia de vocês. À noite, à tarde. É isso aí. O que eu acho? muito pequeno eu vou comprar 5, 6 patas agora eu vou comprar 3 vou pegar lá tem uns 3 gatos lá mas é tudo mais 7, 6 gatos O que é que vocês decidem Quanto está no cima então Só sei que o rato foi parte do... Isso esse rato tem que ver ali mesmo Ele foi? Eu acho que a cama não está ali Ele bateu o pôr, mas não está ali Sim, bota uma só parte do morango E o rato que está ali, pegue Agora é só, está sujo Não, está sujo não, ele passou pelo redor E pela redor entra o lado Acorda esse eu vou lavar amanhã Eu vou fazer o que? Não tem onde estender roupa Ele está chovendo Não! De jeito maneira Tem que ficar calada Minhas, essa cena aí foi um rato, gente Um rato que entra aqui em casa, entendeu? Eu compartilhei lá no Instagram Se ainda tiver disponível essa cena lá no Instagram Eu vou colocar aqui para vocês verem, pessoal Mas, gente Olha, cada uma Na segunda eu peguei na margatixa Quando foi ontem Na quarta Ontem, né? Ontem Um rato E aí, gente? Meu Deus! Aí o que aconteceu? Ele passou por cima do lençol de Pedro Henrique Que ele está dormindo aqui na sala, né? Pedro Henrique disse que não quer dormir com aquele lençol Vou ter que lavar o lençol junto, gente Vou ter que lavar Ai! Seguindo o vídeo Botei esse balde azul aí, ó De cima Tira esse abanço aí pra ter a mão Pra pravipar, fica meu cabelo Alemão Blog E aí